Bom dia então, dia 28 de agosto de 2019, aula de Embriologia Geral, a disciplina GSA 107, a turma é 23A da nutrição, o assunto agora é sistema genital masculino, igual feminino, nós temos uma genitália externa que vai ser formada por uma bolsa que fica entre as pernas, que é a bolsa escrotal ou simplesmente de escroto, e temos o órgão copulatório que é o pênis. Bem, dando uma olhada nessa bolsa que fica no meio das pernas, o escroto, a gente vê que ela é na verdade união de duas partes, por um sulco, por uma região de união aqui, que a gente chama de raf, bem aqui no meio, tá? E dentro dela nós temos duas bolinhas, que são os testículos, que são as gônadas masculinas. O que é gônada? É o local de produção dos gametas. Na próxima aula a gente vai dar uma olhada na estrutura dos testículos, a estrutura interna, tá? Ok? Bem, por enquanto não, só uma anatomia mais grossinha. Então, tem um testículo e um testículo. Os espermatozoides são produzidos lá dentro e depois passam três meses amadurecendo numa proliferação ao lado aqui, uma região ao lado, que a gente chama de epidítimo, tá? E ficam guardados na parte de baixo do epidítimo, numa região que a gente chama de cauda do epidítimo. Vão ficar ali. Amadurecem, tá? E ficam parados ali. Se você for usar esses espermatozoides numa ejaculação, eles saem daqui e vão seguir por um tubo, tá vendo? Esse tubo aqui, ó, que passa aqui por dentro, ó. Tá passando aqui por dentro. Esse tubo é o ducto deferente. Deferente quer dizer que leva alguma coisa de algum lugar pra fora, tá? Ducto deferente, não diferente. Se você não for usar os espermatozoides, eles morrem aqui, tá? Então a gente tem uma produção, um grande número de células de gametas que ficam parados aí, esperando você usar ou não. Bem, esse ducto deferente passa numa massa de tecido, tá vendo? Que prende essas duas bolinhas no nosso corpo. Então o testículo não fica solto dentro daquele saquinho de pele. Ele fica preso pela ponta do nosso corpo por uma faixa de tecido que a gente chama de cordão espermático. Tá? Cuidado, olha. Cordão espermático. Bem, o que você tem nesse cordão espermático? Você tem um músculo importante aí que chama músculo cremaster. Ele junto com o outro músculo que vai estar no entorno dessa bolsa que chama músculo d'artus. Esses dois vão ser capazes de controlar a capacidade dessa bolsa ficar mais perto do nosso corpo, se contrair ou ficar mais afastada do corpo. Isso é importante pra gente controlar a temperatura. Porque a produção de espermatozoides somente ocorre em saúde a 1,5 grau a menos do que nossa temperatura corporal. Ou seja, se a gente tá falando de uma temperatura aí em torno de 36 graus e meio, 36, 36,5, a gente tá falando de 35, 34,5, tá? Pra produção de espermatozoides. Se ficar abaixo disso, os espermatozoides morrem. Se ficar acima disso, eles morrem também. Então, existe essa faixa de temperatura aonde os espermatozoides são produzidos. E o controle via músculo d'artus e músculo cremaster é importante pra gente manter essa temperatura correta. Além disso, nessa região, a gente tem um monte de vasos sanguíneos, veias passando do lado de artérias, fazendo o que a gente chama de fluxo contra a corrente. E esse fluxo contra a corrente, trocando calor entre os vasos, é importante pra também manter essa temperatura adequada pra funcionamento da produção dos espermatozoides. Tudo bem? Então, os testículos estão aqui. Além disso, nós temos o pênis. Meu desenho de pênis tá horrível, né? Mas, tudo bem. Então, a estrutura em forma de bastão, com uma parte na ponta dela maior, a gente chama de cabeça ou glande. Ele é coberto por uma pele que, inclusive, cobra essa parte aqui, mas aqui é móvel. Bem, na ponta dele, deságua a uretra. A uretra atravessa por aqui e deságua aqui, termina aqui, né? Deixa eu até fazer... Meu desenho ficou horrível, né? Sei lá, ficou muito ruim isso aqui. Tá? Então, tá aqui a uretra. A uretra passa dentro de uma região chamada corpo esponjoso ou cavernoso da uretra, que fica embaixo. Tá? Então, ela passa por dentro desse tecido. E, acima dele, nós temos mais dois tecidos, que são os corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos se enchem de sangue durante o processo de ereção. Então, a ereção peniana envolve se encher essa região de sangue. Quando ela se enche de sangue, o pênis fica ereto. Quando o sangue sai dela, o pênis fica flácido. Tá bom? Então, ao invés da gente ficar perdendo tempo com esse desenho, nós vamos dar uma olhada aqui no modelo. Então, se nós dermos uma olhada, o que é que nós temos? Olha, nós vamos ter essa estrutura com a glândia aqui e o prepúrcio cobrindo ela, tá vendo? Se você der uma olhada, na realidade, eu tenho dois cortes, tá vendo? Um pontilhado aqui e outro aqui. Se eu der uma olhada nessa região mais mediana aqui, eu vejo que, acima, nós temos dois tecidos, que são os corpos cavernosos e, abaixo, o corpo esponjoso ou cavernoso da uretra. No meio dela passa esse laranja, que é a uretra peniana, tá? A uretra esponjosa, já que ela passa no meio do corpo esponjoso. Se eu fizer um corte mais à frente, que perto da cabeça, tem, de novo, os corpos cavernosos aqui e o corpo esponjoso embaixo. Só que aqui a uretra ficou maior, tá vendo? Aqui, mais perto aqui da cabeça, da glândula e do pênis, ela fica maior numa região chamada fossa navicular. Então, ela é maior aqui, tá? Eu tenho outro modelo, Júlia, eu vou ter que te incomodar só pra tirar o modelo. Quando eu coloquei aqui, eu achei que tava faltando alguma coisa e realmente tá. Tá faltando um modelo aqui. Oi? É, sempre eu esqueço, né, ele aqui, ó. É porque ele é pequeno, entendeu? Eu sempre esqueço. Tão pequenininho eu esqueço. Tá? Então, se a gente der uma olhada, obrigado, Júlia. Tem os dois corpos cavernosos aqui, tá vendo? E o corpo esponjoso ou cavernoso da uretra, abaixo aqui de roxo, tá vendo? A uretra vem daqui e passa pra lá. A uretra, óbvio, tá associada com a bexiga, que aqui também tá de laranja. Mas quando a gente vai ejacular, a entrada, a conexão, a saída da bexiga, ela se fecha e aí a urina não passa e ao invés da urina vai passar o seme. Tudo bem? Então, essa é a parte genitália externa. A genitália externa começa aqui, na região do testículo, aqui também em rosa. Os espermatozoides são produzidos aqui. Daqui eles amadurecem no epidídimo, tá vendo? Aqui, ó. Ficam guardados lá na parte de baixo dele, ó. Aqui, ó. Que é a região chamada de causa do epidídimo, que a gente vai ver semana que vem no modelo maior. Daqui, quando você ejacula, os espermatozoides atravessam esses dois tubos, tá vendo? De um lado e do outro. São os ductos diferentes. Eles entram pelo meu corpo, entram por aqui, por uma região chamada canal inguinal. Dão uma volta pela frente e se encontram atrás, tá vendo? Dão uma volta pela bexiga, se encontram atrás. Eles vão se encontrar nessa região aqui, ó. Que é a próstata. A próstata é uma glândula única. E ela é muito importante porque ela vai produzir duas coisas. Uma, são substâncias alcalinizantes. Essas substâncias alcalinizantes servem pra aumentar o pH da vagina e do útero. O pH da vagina e do útero é muito baixo. Ele tá em torno de, principalmente na região cervical ali na vagina, ele tá em torno de 4, 4,5. Ele é um pH muito baixo. Esse pH baixo é uma proteção que as meninas têm pra evitar a entrada de micro-organismos aí. Então, com esse pH baixo, os micro-organismos, exceto aqueles da sua flora bacteriana endógena, que suportam viver ali, e que são importantes pra, inclusive pra aumentar essa acidez, porque essa acidez funciona assim. Você tem glândulas na vagina e no útero. Essas glândulas produzem um composto, basicamente um carboidrato. Tem bactérias que são da sua flora endógena, que vão fermentar esse carboidrato. E aí, como resultado, forma-se ácido lático, que baixa o pH. Esse pH, então, serve pra proteção. pH baixo serve pra proteção. Ácido, né? E aí, o que que acontece? Por um lado te protege, por outro mataria os espermatozoides. Então, pra evitar que aconteça isso, a próstata tem, entre os mais de 200 compostos diferentes, com funções diferentes que são liberados pela próstata, essa próstata também produz compostos alcalinizantes pra elevar esse pH, que vai ficar próximo da neutralidade no momento da ejaculação. Bem, a outra coisa, são duas, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a outra. Outra coisa importante, são as vesículas seminais. As vesículas seminais, são essas duas glândulas aqui, ó, de vermelho. Elas produzem vários compostos também, entre eles a frutose. Frutose, o carboidrato, que vai servir pra dar alimento, dar energia para os espermatozoides. Além disso, vesícula seminal e próstata vão produzir os compostos chamados de próstata glandinas. São mais de 30 próstata glandinas diferentes. Hoje eu queria que vocês guardassem a principal função das próstata glandinas. Existem várias, tá? Mas a mais conhecida, a mais estudada, é aquela que está relacionada com a contração do músculo liso. Então, próstata glandinas produzidas pela próstata. Olha o nome. Pró-sta-glandinas. Glandina de glândula. Pró-sta de próstata. Tá? São compostos descobertos na próstata, mas que hoje se descobriu, na realidade, são produzidos em maior quantidade nas vesículas seminales. Esses compostos fazem contração de músculo liso. Aonde é importante contrair músculo liso? Por exemplo, no ducto deferente, na uretra, para levar para frente o esperma. E também no sistema genital feminino, para contrair o miométrio e o miométrio ao contrair, suga para o interior do útero o sêmen que foi depositado ali. Ok? Então, próstata, glandinas, frutose e substâncias alcalinizantes. Por último, aqui, na base do pênis, bem na base do pênis, vou mostrar para vocês. Esse aqui é azulzinho e aqui, ó, ou nesse aqui que ela fica maior, olha aqui, ó, aqui e aqui, ó, essas duas glândulas de bolinha. Tá vendo? Bolinha é bulbo, que deságua na uretra. Glândulas bulbo-uretrais. Glândulas bulbo-uretrais têm duas funções. Elas lubrificam o canal da uretra, para facilitar a passagem do sêmen e também limpam esse canal. Lembra? Na uretra peniana, na uretra esponjosa, passa a urina. E essa urina é cheia de compostos tóxicos, que matariam os espermatozoides. Então, essa bulbo-uretrais lava essa região antes de você, antes do menino, ejacular. É aquela aguinha que sai pelo pênis quando o menino está excitado um pouco antes dele ejacular, tá? Ela limpa ali. Eu, quando falei lá na videoaula, não sei se vocês se lembram, eu contei para vocês que essa região está relacionada com aquela história também de gravidez indesejada pelo coito interrompido, não é isso? O que é o coito interrompido? É o cara ter relação sexual com a menina, desprotegido, sem camisinha, sem preservativo, e na hora que ele vai ejacular, ele retira o pênis e ejacula fora. É um problema porque normalmente dá errado. Ele ejacula um pouco dentro, tira fora, ou então ele ejacula e cai na vulva e dá problema, ou então ele, mesmo retirando e ejaculando fora, alguns espermatozoides são jogados dentro do útero via a ação da bulbo-uretrais, que lava essa região. E os espermatozoides ficam normalmente presos aí. E eles vivem, podem ficar vivos, presos nessas reentrâncias da uretra, até por 3, 4 dias. Então imagina, o cara ejaculou ontem, se masturbou, teve uma relação sexual, pronto, está lá, os espermatozoides. Aí ele vai, tem relação sexual com a menina, coito interrompido, parou. Quando ele para, ele tira, já esse líquido da bulbo-uretrais já lavou ali, e jogou para dentro da vagina cerca de 20 mil, 30 mil espermatozoides. Você vai falar, ah, mas perto dos 250 milhões que são liberados de uma ejaculação, é pouco. É, mas aí você tem que imaginar que nesse momento age o capeta, não é isso? E o que o capeta faz? Ele precisa de um espermatozoide só para ter a fecundação. E aí acontece a gravidez indesejada. Está certo? Tudo bem? Tranquilo? O que mais que eu preciso falar? Eu acho que só, deixa eu lembrar, eu estava, as primeiras semanas são difíceis, eu fico com a coisa na cabeça, para se eu tenho que falar sobre isso. Vou só terminar de falar, depois eu falo do assunto. Esqueci, tá? Vocês assistiram ao vídeo-aula, então, o que que eu cobro na prova? O que eu falei lá e o que eu estou falando aqui, tá? Então, na aula, é o momento de você tirar dúvidas sobre as coisas que vocês viram na vídeo-aula. Está tranquilo? Alguma dúvida? Oi, fala. Seu nome? Agatha. Repete falar sobre a prostaglandina. Prostaglandina é uma família de cerca de 30 compostos. Nós vamos falar várias vezes sobre elas. Sobre eles, aqui. Elas, essas prostaglandinas, foram descobertas na próstata. Por isso, prostaglandinas. Mas, elas têm em vários lugares. Aí, está vendo? A Agatha me salvou. Lembrei o que que eu vou falar. Elas têm em vários lugares, principalmente na vesícula seminal. Elas fazem várias coisas, são 30 compostos. Mas, a principal ação, a mais estudada, é contração de músculo liso. Para quê? Para facilitar a saída do sêmen, dentro do genital masculino. Por exemplo, no deferente, na uretra. E, também, para contrair o músculo liso do miométrico, que eu expliquei hoje cedo. Para puxar os espermatozoides para dentro do útero. O que eu ia lembrar, o que a Agatha me ajudou a lembrar, foi a composição. Se você pegar o sêmen, em torno de 20% a 25%, vem da próstata. Em torno de 60%, vem da vesícula seminal. Em torno de 5%, vem aqui das bumburetrais. O restante, por que 60%, 70%. O restante, vem do epidídimo. É uma quantidade menor, que traz os espermatozoides lá do epidídimo. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Bem, então, agora, nós vamos começar uma atividade aqui. Todo dia, nós vamos ter uma atividade, tá? A primeira delas... Oi, alguém mais tem dúvida? Estou vendo uma conversinha aí. Dúvidas? Fala. As gônadas são a mesma coisa que testículos ou... Testículos e ovários são gônadas. Gônadas são locais de produção de gametas. Tá bom? Isso é gônada. Tá? A gônada masculina é a mesma coisa que testículo. Bem, então, o que nós vamos fazer nesse momento? Normalmente, a gente vai ter uma atividade. A primeira das atividades, eu quero que vocês já façam. Ocasionalmente, a gente vai fazer isso, tá? Como a gente vai fazer hoje. Mas, de vez em quando, a gente vai ter atividades diferentes. A atividade hoje é uma que vocês vão ter que fazer e apresentar pra mim pra fazer a recuperação. Como é que funciona? Funciona assim. São três provas. Essas três provas têm recuperação depois delas. As datas estão marcadas. Eu mandei pra vocês, lembra? Aquela data é provisória, tá? Só pra lembrar. Significa que se não tiver a sala disponível, eu vou mudar pra outra data. Tá? Se vocês tiverem... Alguém tem algum problema com aquelas datas? Eu marquei? Tá tranquilo? Tá. Lembra? A prova é das oito ao meio-dia. Se você tiver... Se você tem muita prova, é da Aline, não é? Não é isso? De fisiologia? Não é? A Aline gosta... Parece que a Aline, antes de marcar a prova, ela confere o meu horário e marca as provas dela no meu dia. Tá? Claro. Grande Aline, tá vendo? O que acontece? Até período passado, a gente sempre coincidir. Se coincidisse, ou se coincidia alguma coisa, lembra? Minha prova, eu resolvi isso, período retrasado, tendo uma ideia muito boa, eu acho. A prova é das oito ao meio-dia. Você aparece na hora que você quiser. Eu tô aqui das oito ao meio-dia. Meio-dia eu pego e vamos embora. Se você aparecer mais cedo, você tem mais tempo pra fazer a prova. Você senta ali na sala pra fazer a prova. Não é, Patrícia? Eu não fico enchendo saco de ninguém, não. Patrícia senta pra fazer a prova, fica lá o tempo que ela quiser. Tá? Pode ficar cinco minutos, pode ficar uma hora. Já teve gente que já ficou três horas fazendo prova. Tá? Não é problema meu. Dá pra todo mundo fazer com tranquilidade. Mas meu conselho é, faça, chegue o quanto antes. Pra você ter mais tempo. Tá? Nós temos um aluno que fez a matéria várias vezes, oito vezes, né, Zé Wagner? Não é o Zé Wagner, não, mas é um colega nosso. Ele fez oito vezes a matéria e foi aprovado no período passado. Quando ele foi aprovado, não sei se quem comemorava mais, se era ele ou se era eu. Eu gosto muito dele. E ele, era super engraçado. Eu sabia exatamente quando o último aluno chegava pra fazer a prova. Era ele. Então ele chegava sempre depois das onze horas. Tô contando um exemplo dele só pra dizer que não chegue nesse horário. Chegue o mais cedo possível. Claro que eu não vou pegar no seu pé. Se você chegar a dez pra meio dia, você tem dez minutos pra fazer a prova. Tá? Ok? Bem. E aí, se você não tirar nota na prova, você faz uma recuperação. Só que na recuperação, você tem, entre aspas, um pedágio. O que é o pedágio? Você vai ter que fazer uma atividade pra você estar estudando. Comprovando pra mim que você está estudando. Isso, na realidade, são duas atividades. Normalmente é um questionário teórico, porque a prova é teórica e prática. E os esboços dos modelos. Pra fazer os esboços dos modelos, você vem na monitoria e faz na presença da monitora. O que é que é um esboço? Você vai pegar um modelo desse e fazer o seu desenho dele. Faz um desenho no papel. A gente tem um papel especial pra isso, só que hoje eu esqueci. Tá? Então você vai fazer um desenho do modelo, indicando as regiões. Eu sugiro que você vá colorir. Fica mais fácil pra você guardar. Mas quem não quiser colorir, é só indicar. Faz esse desenho. Põe uma setinha aqui. E escreve. Cortal. Vagina. Cortal. Imen. Cortal. Útero. Regional. Região do colo do útero. E assim por diante. Por que você faz isso? Pra garantir que você tem uma segunda chance pra estudar a matéria. Porque o meu objetivo aqui é que você faça a prova de recuperação que é substitutiva e alcance uma nota melhor. Por quê? Porque é uma segunda chance. Mas a segunda chance não é só uma segunda chance. É uma segunda chance que você vai ter uma semana, duas semanas a mais, pra você estudar aquele conteúdo de novo. E a garantia que você está estudando é fazer, pra mim, é que você vai fazer o questionário e vai fazer os esboços, tá? Bem, como é que vai funcionar a atividade hoje? Vocês vão fazer esses esboços dos modelos que estão aqui. Eu tenho uma caixa de lápis de couro aqui, tá? É só uma por enquanto, tá? Depois eu vou ver se eu arrumo mais. Qual que é a ideia? Você sentar aí e fazer o desenho. Eu não tenho as folhas que eu esqueci. Ontem eu vi na minha sala pra pegar as folhas e acabei esquecendo. Então não tenha folha. Se alguém tiver aí papel físico pra emprestar, empreste e depois eu arranjo de volta, tá? Se não, faça realmente, faça numa folha mais limpinha que você tem aí pra poder guardar isso. Por que que eu tô te pedindo pra fazer assim? Porque depois, você vai vir na monitoria, a primeira vez que você vier, você vai chegar pra monitora, nós temos uma monitora que vai continuar trabalhando com a gente, que as meninas já conhecem, o pessoal já conhece, que é a Larissa. A Brenna, que é aluna da nutrição, como vocês, ela saiu. E aí no lugar dela vai entrar outra pessoa. Eu até vou pedir pra vocês, se vocês souberem de alguém que esteja querendo e precisando dos 300 reais aí por mês pra fazer a monitoria e que tenha conseguido pelo menos 70 na minha matéria, fale com ele, com seu amigo, com a sua amiga, pra fazer a prova. A provinha é sexta-feira às 10 da manhã na minha sala. É só chegar lá pra fazer, tá? Pra gente selecionar um ótimo monitor, uma ótima monitora pra ajudar a gente aqui. Tá combinado? Tá? Então, você fica com esse papel. Hoje, então a ideia é, eu vou distribuir os modelos pra vocês fazerem os desenhos e indicarem o que é de cada área. Quem quiser colorir, vai pegar o lápis de cor aqui. Essa é a atividade de agora que vocês vão fazer. Pra evitar que a gente fique andando com os modelos pra lá e pra cá, eu vou colocar os modelos nas bancadas e vocês é que vão mudar de lugar, tá bom? Você faz o desenho, vai pra outra bancada, faz o desenho e assim sucessivamente. Não é pra me entregar, mas eu te aconselho a guardar esse modelo, sabe por quê? Esse desenho, porque depois você vai ter que apresentar pra monitora. Como é que funciona? Por exemplo, vamos pegar a Vitória. A Vitória vem e faz os modelos, os esboços, antes da prova. Aí, ela faz a prova. Se por acaso, eu tenho certeza, ela ficar acima da média, esses modelos ajudaram ela a estudar. Se ela ficar abaixo da média, o que vai acontecer? Ela tem que apresentar os modelos. Ela já fez, tá vendo? Se você deixa pra última semana, que é a semana entre a prova e a recuperação, às vezes não dá tempo. Vocês vão ver, leva muito tempo a fazer o desenho. Agora, não é nenhuma obra de arte, é como você vê a coisa. Tá combinado? Então, vou espalhar aí pra vocês fazerem o desenho, vocês se virem com o papel hoje. Mas, de novo, não perca o papel, senão vai ter que fazer de novo pra mostrar pra monitora. Vamos lá?